Olá, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo de maquilhagem já há muito tempo até que eu não fazia vídeos de maquilhagem aqui no canal. Mas eu vi um vídeo no canal da Carla Cunha e eu gostei bastante da maquilhagem e eu inspirei-me de facto nessa maquilhagem e eu quis trazer aqui para o canal para mostrar para todos vocês. Quem não conhece o canal da Carla, eu vou deixar aqui por baixo o link do canal dela e eu vou deixar também todas as minhas redes sociais e eu espero vocês por lá Portanto, toca a seguir-me, tá bom? E se queres conferir esta maquilhagem, não te esqueças porque vamos começar e no final do vídeo vai ter um postzinho mostrando todos os produtos que eu fiz para recriar esta maquilhagem. Então vamos começar! Ok, e para adiantar o vídeo já pus o meu protetor solar, o meu cremezinho hidratante e agora vou camuflar aqui por menos esta espinha e aqui uma porque só tenho estas duas espinhas. O resto são algumas manchinhas, mas isto ao longo da preparação da pele isto vai desaparecendo. Eu não tenho uma, digamos, uma sombra cremosa, mas eu vou utilizar uma das minhas paletas de sombra e vou utilizar um sombra verde onde eu vou colocar em cima da espinha e depois eu vou colocar este corretor. A base isto aqui vai desaparecer. Eu nunca faço isto, mas hoje tinha mesmo que fazer que elas estavam um bocadinho feias. Vou botar na mesma o corretor e vou passar em toda a minha pápabra porque vamos já tratar dos olhos. Eu vou utilizar então o clarinho na zona do côncavo e o mais escuro na zona da pálpebra móvel. Eu vou utilizar então um pincel de esfumar e vou começar por utilizar o tom mais clarinho que é este. Peço desculpa, peço desculpa, que é este aqui. Esta paleta, por acaso, se vocês querem saber, é de passar já, ok? Um iluminadorzinho aqui na parte de cima e vamos tratar já a parte de baixo. E os olhos é bastante fácil. Agora vou utilizar duas paletas para tentar fazer um lilás mais escuro que tiver. Vai ser desta paleta da Bella Oji. Eu vou utilizar este aqui que é o mais escurinho. E vou utilizar o da Basic, que é este aqui. No momento de depositar na minha pálpebra móvel. E vou utilizar o da Basic, que é este aqui. Não vou poder adiantar o vídeo, se não fica muito longo. Depois, ela utilizou, acho que foi uma sombra em crema ou um lápis, não tenho a certeza. Num verde. E eu vou passar então aqui bem rente aos meus cílos inferiores. O lápis vai ter a tendência a borrar. Eu vou utilizar esta paleta novamente, aqui neste tom verde. E vou passar então aonde eu coloquei o lápis. E vou passar. Isto eu vou passar um lápis castanho na minha marca de água. Para dar uma luminosidade ao meu olho. E de olhos estamos quase a acabar. Agora o que eu vou utilizar vai ser as minhas máscaras queridinhas do momento. Que são estas duas, da Essence. E vou colocar primeiro esta, depois vou colocar esta. Aqui o importante é abusar bem nas máscaras de pestanas. Eu estou a colocar nas minhas pestanas superiores e nas inferiores. Visto eu não utilizo pestanas falsas. Portanto, há que abusar bastante nas máscaras de pestana. E esta aqui de facto é fantástica. Tem uma escuridinha mesmo muitíssimo boa. Gosto muito dela. Vou preparar a minha pele. Só depois é que vou preparar as sobrancelhas. Vou utilizar então duas bases. Uma é a minha queridinha, que é da Catrice O'Mat. E vou utilizar esta da Rimmel, que é a Stay Matte. A minha cor é aqui ao 030 e aqui é no 300. Ok? Eu vou misturar as duas no dorso da minha mão. E vou colocar para o meu rosto. Ok? Agora com a ajuda do pincel vou misturar tudo. E vou passar então pelo meu rosto. Ficado até cá abaixo. Vou deixar então as minhas sobrancelhas. O lápis que eu vou usar é o Day Sense, número 02, brown. Tenho assim uma escovinha, mas eu não vou utilizar esta escovinha. Eu vou utilizar uma escovinha que eu comprei assim de propósito, para limpar o excesso nas sobrancelhas. Não faço muita coisa, mas já é o suficiente. Já fica, parece, mais preenchidas. Embora elas são bastante preenchidas as minhas sobrancelhas. Vou limpar. Agora vou utilizar como pó solto. O pó solto que eu vou utilizar é este, que é o Day Ives Rocher. Só apenas para matificar a minha pele. E eu gosto mais de utilizar pó solto do que pó compacto. Porque isto eu já ter algumas ruguinhas na zona dos olhos. Não é que seja muito, ok? Mas já começa a vincar, começa a caraclar com o pó compacto. Eu não gosto. Agora vamos para os lábios. Minto. Agora eu vou só dar-me apenas uma iluminada na zona da minha boca, aqui. Porque eu não gosto de ver mais iluminações. Porque a minha pele é bastante oleosa, portanto não preciso muita coisa. Eu vou utilizar de facto um iluminador. Este é o Day Sense. Ele está quase novo, gente. Porque eu pouco utilizo mesmo. Eu quando utilizo, eu venho aqui com o pincelzinho e venho buscar mesmo um bocadinho. Sacudo o excesso. E venho então aqui em cima do meu lábio. E do lado contrário, tiro o excesso. Estou só aqui uma iluminada na zona do nariz. Uma coisinha muito leve. Agora vou utilizar um contorno, lápis de contorno. Este aqui está quase a ficar sem... Estou quase a ficar sem lápis. Eu gosto muito deste. É na cor Prume. Eu já não tenho a certeza da marca dele. Se o entretanto for... Se eu descobrir, eu deixo ficar aqui escrito por baixo. Agora vou-te contornar então os meus lábios. Prume. E o batom que eu vou usar é este que é o da Color Trender, na cor Neo Orchint. Ele não é matte, ele é lilás. Mas... Eu depois eu faço matte. Vocês vão ver como. Muito fácil. Prume. E fica assim. Provavelmente tenho aqui um bocadinho que tenho assim de fora. Venho com um cotonete e removo o que tenho aqui a mais. Estes lábios. Estes lábios. Aliás, este batom eu venho com lencinho e faço assim. E ficou matte como eu queria. Agora, a nível de rosto, está tudo feito. Não vou colocar mais nada. Não vou fazer contornos porque eu não gosto de usar. Vou arranjar este cabelo e vocês vão ver como é que eu faço. Eu vou começar por dividir assim o meu cabelo. Pego numa mola. Com o meu secador. Este é o da Philips. Tem 2100 watts. E vou utilizar esta escurvinha. E vou usar esta escurvinha. E o resultado final é este. E o da Philips. E o da Philips. E o da Philips. Tchau.